Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vai ter uma mudança na floresta e essa mudança aqui vai mudar tudo, né? Então bora lá pro que interessa. Eu, essas notícias aqui eu não vi elas publicadas em lugar nenhum, então meio que tive que roubar umas prints aí, enfim, não importa. Bora lá pro que interessa. Routed Hollow, que é o modo da floresta roxa, esqueci o nome agora, e Death Redale é a floresta vermelha, que é a semanal, eles vão sumir, tá? Não vai mais ter. As recompensas de liderança vão ser distribuídas baseadas no ranking atual, da data que eles forem sair, tá? Aqui a gente tem Flying Ford Anglia, que é o carro que nos dá farm passivo, eles vão aumentar o cristal de eco obtido no carro, mas os players não vão receber mais gold. O gold vai ser recebido via Into the Woods, né? Dentro das árvores, dentro da floresta, Golden Trail, trilha do ouro. Into the Woods vai ter várias trilhas e vamos ver aqui o que ele fala mais, tá? Modo de exploração Into the Woods, o novo modo de exploração, foi adicionada, blá blá blá, e elevou o drop de eco. Então a gente vai ter um farm de eco maior, tá? Comparado à exploração anterior. Cada vez que a gente for entrar, a gente vai custar uma lanterna, e cada lanterna a gente vai receber duas de graça, todo reset diário. Tá? Todas as cinco horas da manhã a gente vai estar recebendo. Que vão ser acumuladas até dez vezes, então dez lanterninhas aí a gente consegue acumular, não mais do que isso. Bom, vai ter quatro variações de Into the Woods que vão estar disponíveis, cada um garante uma recompensa diferente, vamos lá ver qual que é. A gente tem a Golden Trail, né? A trilha do ouro, que nos dá ouro e várias poções e ingredientes. Todos eles vão dar ingredientes de poção, então eu vou pular a parte de poção. A gente tem a das sombras que nos dá eco, então são eco de Hermione e Granger, Snape e Neville. Depois, os eco aqui estão divididos, então a gente, depois a gente tem o Midnight, Meia Noite, a gente tem o Harry Potter, a Bellatrix e o Newt. Depois a gente tem o Whisper Willows, que é a salgueira ou sussurrante, olha a tradução disso. É o Hagrid, o Gêmeos Weasley e o Dolby. E a dificuldade vai variar oito levels que vão ser desbloqueados de acordo com o seu Spellbook, tá? Então são oito levels de dificuldade que você vai conseguir jogar dependendo aí do seu Spellbook. Isso é interessante porque se você quiser alguma coisa mais específica, você tem uma chance maior de conseguir, né? Então, por exemplo, eu preciso muito de ouro, eu preciso muito de eco de Hermione, eu vou focar nessas duas entradas que vão me garantir uma chance maior. Então essa parte é interessante. E a gente também tem o modo de exploração Off the Path, né? A tradução literal seria Fora do Caminho. O Off the Path tem recompensa única, então toda vez que a gente joga um nível, a gente vai ganhar apenas uma recompensa, que vai resetar periodicamente, pelo que está falando aqui. Deixa eu ver se ele vai falar, ele fala ali a data. Vamos lá. Tem uma variação só, a Tangled Web, a tradução seria mais ou menos teia embolada, alguma coisa assim. E que vai estar disponível e vai nos dar a chave de carta e gemas. Então essas são as recompensas do Off the Path. A dificuldade, agora sim, são seis níveis de dificuldade e cada uma garante uma única recompensa para ser resgatada. E o primeiro reset vai acontecer dia 8 de agosto, mês que vem agora. E depois disso vai ser reset a cada duas semanas. Então vai ser um modo aí para a gente fazer a cada duas semanas e pegar a recompensa. Depois disso a gente tem o modo Solo Exploration. Deixa eu ver o que eles vão mudar aqui. Não vai estar mais desbloqueando, o Echo não vai mais desbloquear dependendo do seu progresso no modo Solo, né? Que quando você começa o jogo você libera a Echo baseado no quanto você foi longe no modo Solo. Agora não tem mais isso. Então isso daí é mais para quem criou a conta agora, a conta iniciante. E o modo Team Exploration, atualização, será desbloqueado depois que você terminar o modo Solo no estágio 4. Então, uma atualização aqui para a conta iniciante, nada demais. Bom, a atualização é essa. E o que a gente pode tirar de conclusão disso? O carro não vai mais nos dar ouro, mas vai aumentar o drop de Echo. Bom, a gente tem um lado bom que é o drop de Echo. É muito bom para a gente atualizar nossos Echos, melhorar nossos Echos. Então isso é uma coisa muito boa. E a parte do ouro ainda não dá para dizer se é uma coisa boa ou ruim. Porque se você quiser farmar ouro, você vai ter um caminho só para isso, que você vai pegar duas lanternas por dia e vai poder fazer isso daí. Só que a gente não sabe ainda se esse farm é um farm worth, um farm que vale a pena ou não. A gente só vai descobrir isso na hora, se o ouro que nos dá é uma quantidade legal ou não, né? Então até lá não vai dar para dizer muita coisa, mas o que dá para dizer aqui por enquanto é que a parte de Echo melhorou bastante. A gente aumentou o drop, tanto do cristal quanto o drop dos Echos, tá? Então vai ser mais fácil dropar Echo dourado também. Então essa atualização, o vídeo fica por aqui. E obrigado por assistir.